Meus amigos, a bandeira verde vai ser editada, e parece que Gustavo Macari está fora da prova. Bom, Daryl, você quer falar sua frase de efeito? Então, deixa comigo! Manda ver, manda ver, manda ver, bora correr! É, meu povo, estamos nas cinco últimas voltas. Espera, o que é aquilo ali? Meu Deus, Gustavo Macari ainda está no páreo. Ah, espera o que? Por que você não tinha falado isso antes pra mim? Ah, que desculpa boa, é porque não estou sabendo. Ah, vai te catar. Ah não, o motor dele não está nada bem, ele vai ter que parar agora. Gustavo! Espera, o que? Ah, que droga! O que houve? Deixa eu ver aqui. Nossa, o motor dele desligou. Que droga! Eita, parece que Gustavo Macari está com problemas em seu motor. Não! Gustavo, pare agora! Não, dessa vez não! Bora lá! Ai, meu Deus, melhor a gente começar a orar a ave maria e jogar sal grosso aqui. Porque, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou... Pera, ele está fazendo isso mesmo? Sim, Faísca, tenta para ele. Esse cara é doido? Droga, eu preciso para ele. Vamos lá, motorzinho. Aguenta só mais um pouquinho. Não! Isso, Gustavo! Isso, isso! Ai, meu Deus! Essa não! Adeus, italiano! O que? AJ, se liga. Eu aprendi fazendo isso com o Relâmpago Marquinhos. Cacchau! Tchau! Droga! Que impressionante! Gustavo Macari assume a liderança na penúltima volta. É isso aí! Eu sempre acredito em você. Vai lá! É, meu amigo. A bandeira branca acabou de ser erguida, indicando que a gente vai entrar na última volta. É, minha gente. Parece que Gustavo Macari está determinado a vencer essa corrida. É mesmo, Daryl? Ele está até fazendo o retardatário junto com o Jay Hollis. Gente! Acordem! Pará! Corrida Cruz! Presta atenção na corrida! Gustavo Macari está fazendo o retardatário junto com o Jay Hollis. A gente não pode perder esse título. Fácil retardatário junto com eles dois também. Oxe! Por que você está na parte do roteiro, Rohingyas? O seu piloto nem está na briga do título. Ah, é. Esqueci. Vermelhão. Fácil retardatário. A gente não tem muito tempo. É a última volta. Olha o que é esse strip. É, pessoal. Tem mais gente por sede da vitória e pelo título. Agora a pergunta que fica. Quem que levará o título deste ano, gente? Gente, qual que é a situação do Gustavo? O motor dele está em estado crítico Eu nem sei se ele vai conseguir completar essa volta inteira Gustavo... Não Isso Sheldon Continue fazendo retardatários que a gente tem muita chance de vencer Copiado Vamos Cruz, continue evaçando Isso Daniel, avança Essa corrida a gente não vem, só que no top 5 a gente tem pelo menos Top 5 eu acho pouco Eu quero erguer a taça Ou se não, pode Vuuu... 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 Tá, agora é a hora Vuuu... 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 Ai, meu Deus, nos ajude. Ha! Que... Oh, essa não! A roda traseira direita do AJ Rollies travou! Essa não! Cuidado! Gente, quanto tempo... Nossa! Oh, essa não! Essa não! Filho! Ai, meu Deus! É, meus amigos, esse dente bloqueou a reta principal inteira. Tomara que os pilotos estejam bem. Essa não! Gustavo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.